Oi gente, capi chegou, o vídeo começou e hoje eu trouxe mais um vídeo aqui no canal Faz tempo que eu não trago pra vocês, mas hoje é um dia incrível Vou mostrar pra vocês uma das maiores construções que eu fiz Por isso que eu tava demorando tanto Eu fiz um mundo inteiro só de construções Querem ver? Em 3, 2, 1 Tcharam! Olha isso gente, cada casa dessas foi eu que fiz Tudo foi um tutorial, tudo tá fazendo, tudo isso Tudo, essa aqui demorou pra caramba Essa eu vou te ver Peguei uma gigante pra deixar a conferência Vamos lá, vamos começar com essa maravilha de casa Entra aqui, ó, tem um lugar aqui pra você Vem lá, vamos começar com as árvores Aqui a porta, você olha aqui, um palácio Tem um lugar onde comer, comida E tal, 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 aqui a lareira, tem um lugar pra você comer ali, alguém, aqui também Um lugar pra comer quatro, muito grande, muito gigante É claro que eu não construí isso aqui, eu peguei um mundo que já tinha com essa casa e nesse mundo eu construí várias casas ali, ó Pode ser como se fosse uma cidade Aí, vamos pro segundo andar, que é o mais, mais fina É onde tem os quartos Os quartos Aqui tem umas floragens muito lindas Aqui, ó, tudo de madeira Se a gente virar pro lado, ainda tem mais lugar pra comer Que é tipo se fosse uma creche aqui, gente Como se fosse um lugar de comida muito gigante Vamos aqui de comida também Aqui, ali é o lugar onde você vê televisão, essa televisão gigante Pro lado aqui tem um estoque Aqui, ó, cheio de baús Vamos subir as escadas, que aqui sim, tem o quarto Nossa, quando eu fiz isso aqui Na verdade eu não fiz Eu negociei Baixei o mapa Eu achei muito incrível essa casa e decidi fazer uma cidade depois Isso aqui Olha Isso aqui, velho Muito incrível Aqui é o primeiro quarto Ó, tem várias camas Diamante do lado Televisão O segundo Quer dizer, aqui é o banheiro Banheiro, olha lá Banheira Aqui a gente Ah, tô indo pro lado errado Deixa eu vir aqui Já tem duas portas aqui Uma, eu acho que é o banheiro E a outra vai pra frente Aqui, você vai pra frente E aqui tem outro quarto Duas camas Um guarda-roupa E uma televisão É um quarto mais simples Que eu que decorei Que eu não tinha quarto nenhum aqui Aqui do outro lado também tem quarto Tô confundindo tudo Aqui na verdade é a sala de baús também Que eu enchi isso aqui de baú Enchi Pode ser tipo estoque e tal E tem coisas dentro do baú Aqui é um quarto Para três pessoas dormir Que é o guarda-roupa Ó Uma janela Tudo Tudo bonitinho Tem até uma escadinha Que você Sobe aqui ó No livro Você sobe na cama Sobe na estante de livro E sobe aqui Aí você consegue ver Muito incrível Muito da hora Essa casa Mas agora A gente vai pra outra casa Bora Então gente Essa é a casa Mó linda Mó gigante Agora vamos pra próxima casa Que é aqui do lado Do lado dessa casa Tem essa casa daqui Que é muito massa Ela tem uma piscina Muito linda Eu mesma que fiz no tutorial Dou muito favor Pro tutorial que eu peguei Muito massa Aqui você entra na casa E não tem nada ainda Porque eu não decorei ela Eu só fiz Só fiz Só fiz Só fiz Mas ela é grande Muito Um pouco espaçosa Dá pra fazer um quarto aqui Tipo Quarto aqui Um negócio aqui A vista Desce Entendeu Tem vidro Tem tudo aqui E aqui é a porta da piscina A gente A daqui Vem e pula na piscina Muito bonita também Vamos pra próxima casa Que é essa aqui Um pouco mais simples De madeira Que eu não queria deixar tudo de quarto Ó Depois eu vou pro outro lado Vamos continuar aqui Aí a gente entra aqui Tem uma televisão E uma sala de jantar Paus e cama Bem simples Bem pequenininha Só pra ficar mesmo Aqui a porta Entrada Quer dizer Sei lá Pra você Tiver quintal E aqui A parte Da piscina também Aqui era pra botar flor Eu ainda não botei flor Mas eu vou botar Aqui é uma piscina Mó bonita Esmó Estilo Vamos pra cá Pro outro lado Depois eu mostro Aquilo ali Gente Que ali Não foi Eu não peguei tutorial Nenhuma dessa casa Eu mesma fiz Muito massa Mas vamos pra essa Agora Essa casa Eu me inspirei muito Botei muitas flores Botei uma piscina Também Quase todas as casas Tem piscina É mais artesanal É mais planta É mais natureza Aqui É uma piscina pequena Não é muito grande Que nem as outras Eu decorei ela inteira Botei Aqui é a geladeira Você clica aqui Sai carne Muito bonita Aí você sobe Pro segundo andar Gente Sobe pro segundo andar E aqui tá o quarto Eu Fiquei muito feliz Por ter feito isso Porque isso aqui É mó lindo Eu peguei mó expressão Dei muito trabalho Eu Eu queria Depois de fazer essa casa Gravar pra vocês Gravar Mas Não pude Porque o meu celular Descarregou É Complicado Mas vamos para as outras casas Agora Tem uma Muito massa Essa aqui Essa foi Quase a primeira Ainda não foi a primeira Mas essa aqui foi a segunda casa Que eu fiz Que tem piscina rasa Eu fiz uma piscina muito rasinha Que é verdade Eu peguei do tutorial De um beijão Pra 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 Quem me ensinou A fazer isso Porque Eu peguei do tutorial Um beijão Pra quem me ensinou O tutorial Eu acho Que O canal dele Vai estar na inscrição Aqui embaixo Tem a cozinha E É um lugar pra sentar Biblioteca Vamos ver A vista Das outras casas Eu fiz com Fogueira Gente Fiz com fogueira Embaixo E com negócio Se vocês quiserem Pode fazer na sua casa também Aqui é o baú De comida E tal Fiz até um livrinho Assim Ler Querido diário Eu sou Eu sou Uma bela construtora Pelas coisas Que Tutoriais E fiz Demorou bastante Para eu fazer Essa casa Mas dei A volta Por cima É Eu dei a volta Por cima Gente Porque Eu desisti Sabe No meio Eu tinha quase desistido De fazer Essa casa Aí eu dei a volta Por cima E teve coragem De fazer Aí vamos Para o segundo andar Que é onde fica A cama Ó Bonitinho Os baús A armadura Tem uma vista Enorme Aqui Também tem A varanda Ó Linda Para ver Cidades Muito massa Agora A gente A gente vai Para A minha primeira Casa Que me deu Inspiração Para fazer Outras Casas Bora Agora Gente Eu vou Mostrar Para vocês A primeira Casa Que me Deu Inspiração Para fazer Todas Outras TAM 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 Ó Ela Aqui Ó Essa Maravilha Gente Demorou Bastante Para fazer Eu também Peguei Daquele Mesmo Cara Do Tutorial Eu vou Botar Na descrição O nome Dele Eu acho E Eu quero Que vocês Se inspirem Também Ele faz Casas Milaborantes Eu gosto Dele Vocês Podem Fazer Isso Também Na sua Casa Com No Criativo No Survival Sei lá Só faz Pesquisa Lá No Youtube Bota Lá Assiste E faz Porque Ele ensina Muito bem As coisas Muito Bem Mesmo Todas Essas Casas Foi Dele Menos Menos Ela Essa Aqui Gigante Menos Essa Gigante Mas Tudo Foi Ele Que Fez Agora Vamos Ver A Nossa Primeira Casa Que Deu Inspiração Para Tudo Bora A gente Já está Na frente Aqui Vamos Entrar Olha Está Um pouco Escuro Tá Mas Olha Aqui Tem Cama Tem Fogão Para Comer A gente Sobe Aqui Na Escada Parece Demorou Muito Trabalho Porque O celular Bugou Não Sei Por que Ele Bugou Na Construção Mas Olha Aqui Dá Para Você Ver Tudo Você Olhar Tudo Você Abra Aqui Tem O que Ó Coisa Linda Parte Mais gigante Para Fazer Tudo O que Você Quiser Escada Você Desce Aqui Ó Paz Desceu Muito Massa Muito Massa Mesmo Foi Essa Essa Casa Que me Deu Inspiração Para Fazer Todas Elas Liguei lá Pensei Agora Vamos Para Última Casa Que Eu Não Fiz Tutorial Nenhum Só Foi Primentemente Mesmo Eu Não Sei Nem O que Eu Falei Tá Só Foi Que Eu Quis Fazer Mesmo Como Se Fosse Castelo Sabe Eu Fiz Um Castelo Gigantesco Aqui O Lugar Você Vê Tá Aperto Aqui Ó Lugar Lindo Aí Você Vai Aqui E Aqui É Uma Alavanca Você Pesta Assim Ó Pá Pá Aparece Assim Ó Tô Quebrado O Sistema Era Pra Poder Negociar Véio Deixem Você Abre Assim É Bem Secreto Você Abre Aqui E Vai Só Que O Sistema Tá Quebrado Então Depois Eu Conserto Isso Aqui Tá A Casa Mó Gigante Só Foi A Única Casa Que Eu Fiz Mesmo Você Já Tá Vendo Que Eu Não Levo Jeito Pra Construir Nada Né Porque Essa Foi A Única Casa Que Eu Fiz Sem Tutorial E Ela Não Tá Muito Boa Não Não Tem Mesa Pra Poder Negoçar Não Precisa Ficar Vuito Só Quero Construir Mesmo Deu Muito Trabalho Que Eu Queria Fazer Um Sistema De Resistone Assim Ó Pronto Você Pode Entrar Ó Pronto Ah Entendeu Só que Alavanca Mudar Pronto Você Não Pode Passar Foi Essa Casa Quer dizer Essa Não Vou Dizer Que É Casa Vou Dizer Um Castelo Bem Feio Foi A Primeira Casa Desse Mundo Aqui Que Eu Fiz Sem Ver Tutorial Nenhum Sem Ver Tutorial Tem Eu Me Orgulho De Ter Feito Mesmo Que Esteja Feia Bonita Sei Lá Peguei Tutorial Mesmo Assim Eu Me Orgulho De Ter Feito Isso Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixa O Like Se Inscreve No Canal Ative Sininho De Notificação E Tchau Bye Bye Tchau